Deus Basta Nesse Teu Sofrimento Deus conhece a Tua dor e o Teu lamento Já cansou de procurar uma saída Pra se livrar do sofrimento dessa vida Ele te conhece e não te deixa só Ele é Teu refúgio, o amigo melhor Só corra o bem presente na hora da dor Crame por Ele, Ele é Teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra Ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A Tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou Agora é só cantar A Deus exaltar Glorificar A Tua vitória hoje chegou Deus Basta Nesse Teu Sofrimento Deus conhece a Tua dor e o Teu lamento Já cansou de procurar uma saída Pra se livrar do sofrimento dessa vida Ele te conhece e não te deixa só Ele é Teu refúgio, o amigo melhor Socorro bem presente na hora da dor Socorro bem presente na hora da dor Crame por Ele, Ele é Teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra Ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A Tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou Agora é só cantar A Deus exaltar Glorificar A Tua vitória hoje chegou Ele te conhece e não te deixa só Ele é Teu refúgio, o amigo melhor Socorro bem presente na hora da dor Socorro bem presente na hora da dor Crame por Ele, Ele é Teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra Ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A Tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou Agora é só cantar A Deus exaltar Glorificar A Tua vitória hoje chegou A Tua vitória hoje chegou A tua vitória hoje chegou